E agora eu estou na área da Manda, na aldeia da Manda e agora eu estou na área da Manda, na aldeia da Manda. Dá para ver que a mãe vira um pouco de tempo e a mãe se conectou. Quando a mãe vira um pouco de tempo, a mãe vira um pouco. Então, a mãe vira um pouco de tempo e a mãe vira um pouco de tempo e a mãe vira um pouco. Elas são lmas, iam vira um pouco de tempo e a mãe vira um pouco. Agora eu estou na área da Manda. Ah, olha aí.